Hoje finalmente eu quero fazer uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida Eu vou tirar aqui o capacete e vocês já vão entender, cara, literalmente o que vai acontecer, pessoal Vamos usar hoje aqui a skin de lava completa Junto com a minha espada de lava O meu arco de lava A minha picareta de lava E o meu machado de lava, galera Sei! Mano, eu tô full skin lava Full itens lava Pra ficar um pouco parecido também, eu vou colocar aqui o vagalume pra ficar um pouco parecido com o fogo Tipo assim, eu poderia comprar isso aqui? Poderia Só que é muito caro, velho É tipo, é mil gcubes, tá ligado? Não, pelo amor de Deus Mil gcubes é muito caro, galera Passos aqui, mano, a gente pode pegar alguma coisa parecida também com lava, tá ligado? Tipo assim, acho que deve ter queimadura que é isso aqui Só que também, pô, mano, é mil gcubes, tá ligado? Só que tipo assim, dá pra gente fazer um outro dia também, essa parada Mas vamos deixar ele mais parecido, colocando aqui, ó Propulsores Boa, a gente dá um jeitinho brasileiro Mano, é isso aí, cara Vamos jogar hoje aqui full lava no Bad Wars do Block Deixa o like que é muito importante, bora que bora Mano, antes de eu entrar aqui no Bad Wars Olha isso aqui, velho Olha o jeito que eu tô Porque vai ter skin e tudo mais, é armadura Olha que da hora Caraca, moleque A gente tá muito zica, mano A gente tá literalmente full item lava A galera toda aqui louca no lobby, ó Mano, que da hora, moleque Muito louco Tô muito bonito Agora sim, vamos pro Bad Wars Não, a gente tá muito chavão, velho Não tenho o que falar não Olha isso aqui, velho Muito louco E, mano, eu fiquei pensando Tipo, por que que eu vou gastar 2 mil gcubes em efeito Tipo, de chama E de passos de chama Porque, tipo assim, cara Tipo, provavelmente Hoje, às 8 horas da noite Vai lançar o passo de batalha Já vou ter que gastar 600 e pouco gcubes Aí hoje também Com certeza vou ter que gastar mais gcubes Pra literalmente comprar o capacete lá do líder do Squid Game Tá ligado? Então, cara, não tem sentido, né, velho Eu prefiro ter itens assim Do que esses itens assim De passos e coisas do tipo, tá ligado? Então, eu não vou gastar Pelo menos eu vou deixar meio parecido, ó Tá pegando fogo no meu pé, ó Isso aqui parece chama E tá ótimo demais, cara A gente é brasileirinho A gente quebra o jeito É do jeito que dá, mano Fica gastando gcubes com coisa tipo nada a ver, tá ligado? Tipo, no momento, pra mim Eu não tô com tanto gcubes Tô com 1.300, tá ligado? Que dá pra fazer o que eu quero fazer Nos eventos aqui E no passo de batalha, saca? Então, é basicamente isso, cara Bom, vamos que vamos, então Dá uma jogadinha aqui Jogadinha, jogadinha, jogadinha Let's go! Tá, peraí, cara Eu vou fazer o seguinte, my brother Eu vou me jogar Piu, 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 piu Oh, aqui, cara Você achou que eu fiquei invisível? Você jura mesmo? Eu sou o homem lava, mano Vou fazer você pegar fogo Ih, caraca, é verdade Esqueci de uma coisa, hein Nossa, quebraram a minha cama Esqueci de colocar o privilégio de lava, mano De fogo na espada Depois eu vou colocar, tá? Prometo Depois na próxima partida aí, se tiver Eu vou colocar, fechou? Bom, eu tive aqui Eu esqueço disso, cara Que ódio Porque, tipo, não dá pra comprar aqui, ó Ah, mano, que ódio Não dá pra comprar aqui o bagulho Tá, tudo bem, ó É, vamos ter que enfrentar esses caras aqui, cara Vamos É, eu sou lava, mano Vai colocar água na lava, parceiro? Tá tirando a lava? Caraca, eu tô mandando aonde? Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Peraí A parada aqui tá louca, moleque Peraí Boa Nossa, o pai tá on aqui, mano Boa Ih, levei tudo Os caras já não tinham cama Oh, perfect Fiquei meio preocupado, velho E pronto Os caras ainda têm cama, tio Tava dando mó trampo ali Levar esses caras Opa Aqui, ó Boa Peraí, tá matando meu amigo, mano? Tá doidão, Pereira? E aí, parceiro Foi você que quebrou minha cama, mano? Oh, que isso? Jesus Isso Só tem Eu vivo contra quatro azul Eu vou ter que mostrar o poder da lava pra esses caras Bom É o seguinte, então, pessoal Let's go E aí, mano? Eu queria ser Ah, não Ele tá com sorriso de abóbora Tá, vamos que vamos Tá Let's go, galera Só tem a gente A gente encontra o mundo, moleque Como sempre, bora Eu tenho um probleminha Um probleminha gigantesco, o cara é muito bom Ou não Ou não, ou não é Não é, bom sou eu, moleque Bom sou eu, o resto é bombom Vamos que vamos GGzinho, meu Bora Falou Pera aí Vamos até o fim, mano, que o pai é OP, galera E pessoal, lembrando, mano, você quer ganhar G-Cube de graça, tem um aplicativo chamado Kawai É só você me colocar o meu código de convite que você Ganha dinheiro e com esses dinheiros consegue juntar e comprar G-Cube, link tá na descrição E se você entender nada, eu vou explicar agora Tá, ele tá subindo uma torre aqui Ah, mano, jura mesmo, bicho Jura mesmo, fio Pra que subir torre, bicho Tá Vamos lá Pera aí Ué Oh Tem outro What Caraca Jesus Apaga a luz Tinha outro que eu nem sabia que tava vivo Boa Matamos Caraca Meu Deus Nossa, véi Não, agora eu passei sufoco Não, agora eu fiquei nervoso Caraca, quase que eu morri, véi Não, quase que eu morri, véi Tipo, quase Eu não esperava, pra mim só tinha aquele cara Então eu tava, tipo, moscando E ele jogou TNT ou bola de fogo em mim, cara Porque eu tô me mandando gigantesco Tipo, muito gigante Mas tudo bem A gente vem aqui Nossa, eu achei de espada de lava Coisas de lava aqui no meu inventário Tá, agora a gente vai ter que procurar aquele azul e... Mano, eu vou jogar uma TNT nele, véi Tá ligado? Eu vou jogar uma TNT nele porque, tipo... Tá folgado, parça Tá folgado Tá O que eu vou fazer? Eu vim aqui, ó E vou procurar ele Tá pra cá Ali, ó Encontrei Ô, caralho Eu tô sem cama Você tá sem cama Vamos... Vamos, vamos se amar, cara Vamos... Vamos PVP, tá ligado? E galera, baixem o Kawaii, por favor Isso me ajuda muito mesmo É Sirius, cara Tá Ai, cara chato, véi Meu Deus do céu Não corre não, véi Não corre não, véi Eu fui lá e enfrentei seu time sozinho, mano Tipo, sem ninguém, tá ligado? Mano, me ajudando Por que você tá correndo, cara? Ai, meu Deus, véi Me dê paciência Porque se me der força Eu mato Impulsiono pra kill Vamos atrás dele aqui E vamos atrás dele aqui E vamos que vamos Toma Pronto Meu Deus Dois kills aqui Duas camas quebradas Pai, é muito bom Não tem erro Não tem erro De lógica Eu jogo muito Uou Iniciou aqui Então outra partida Vamos fazer um sorteio free aqui E let's go Agora tô com meus privilégios de volta Tá ligado? Tô com fogo Tô com todos os privilégios de volta Tá? Insanidade Bora que bora então, galera Ganhar isso aqui Pegar as paradinhas aqui de bloco E sair rushando, véi Ó, tô com escada aqui Quem quiser essa escada aí Tamo junto E vou mandar um Proteja o time aí Aqui pros caras Tem que proteger o time, né, mano? Tem que proteger a família aqui, meu amigo Tá loucão Bora, vamos aqui Vamos, ó Tá, deixa eu vir aqui, ó Vou comprar uma bota Bora E vamos que vamos Agora a gente tá com fogo Tá com tudo Tá top demais Não tem erro não Vamos ganhar o Bad Wars Bora Tô rimando aqui E mandando envolvidão Quem não gostou Vai pra casa do irmão Tá, eu te vim aqui, ó Eu vou pegar aqui Isso aqui Boa Opa, e aí, mano? Ah, você deu meu time, cara? Já te meteu o combo Beleza Tem um cara aqui Já foi Pô, queria Queria tipo que ele tivesse lá, véi Bloco Eu tô sem bloco, gente Pelo amor de Deus Alguém me traz bloco aqui, cara Tá, no ruim Acho que eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou comprar uma posição de pulo aqui Eu ganho duas Aí já era Show de bola, tá ligado? Vem aqui, ó Boa Aí, perfeito Eu não preciso de bloco, tá ligado? Tipo, é que perfeitinho Boa Aí, ó Mano, eu sou homem lava, moleque Eu sou homem lava Boa Quebraram minha cama Isso não é legal Nada muito legal Tá, eu vim aqui Beleza Tá, aquilo lá correu já Então deixa ele correr Mano, aqui toda partida eu tô perdendo minha cama Cara, é muito engraçado isso, véi Toda partida eu tô perdendo minha cama Muito rápido Tipo, os caras do meu time Não gostam de proteger minha cama, né? Tá, tem esse cara aqui, ó E aí, mano Falou, véi Você acha que consegue? Então show Tá, preciso de bloco Obrigado, amigão O senhor me deu bloco Tá, vamos pra ele então Do... Ah, tem que ser uma boa escolha, cara Porque, tipo, eles tão muito chatos ali, véi Ah, foi o green que quebrou minha cama? Então show Vamos pra ele do green Mano É o green que eu vou Bora Partiu, galera Obviamente que eu vou no green, véi O cara quebrou minha cama, véi Ué Vingança é plena Boa E aí, galerinha Bora Falou Quebraram minha cama, pô Pelo amor de Deus Eu não vou deixar vocês vivos, não Ó Meu efeito lava Lava man E aí, mano Eu tenho super pulo, cara Foi mal Ai, meu Deus do céu Foi-se embora Foi-se embora Tá, beleza Ó, que da hora Ó, arco lava Obrigado, mano Legal, véi Tinha um arco lava Já me adiantou em um esquema, hein Tá, vamos aqui Vamos então Vamos ganhar isso aqui Cara, tu precisa não pegar os itens lava aqui, né, mano Pelo amor de Deus, né, véi Tá, de vim aqui então Pera aí Não, 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 não Tem que pegar os itens lava, mano Aproveita que... Ah, eu não peguei Eu pensei que eu tinha pegado um robozinho dele ali Mas não peguei não É, prontinho Nossa, moleque Não tem erro O pai só tem item lava Bora, vamos ganhar isso aqui, galerinha Tá, falta a gente levar um yellow Um green Quatro vermelho E eu só tô sozinho, cara Por que que eu só fico sozinho nas partidas, cara Fico muito triste com isso Tá, vamos que vamos Deixa eu vir aqui, ó Agora eu vou comprar isso E isso, pronto Já fico quase full diamond Eu já tô full diamond, né Eu já tô full diamond Toma Vai tomando Quebrar aquela defesa ali É a melhor coisa que tem Oh, não Boa Falou, mano Peraí Falou Jojous 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 Belezinha E aí, galerinha Falou, mano Belezinha Eu tenho parapente? Tenho um Tá Bora Ganhar essa parte daqui, né, mano Que nós é insano, parça Não é notar Pra ninguém Pra ninguém Falou Deve ter um parapente, com certeza Não tem, não Haha Beleza Tamo acabando com o time do vermelho e tal, mano Tipo, ué Mexeu com nós, né, fi Tomou a lavada na cara Ai, meu Deus do céu Olha eu morrendo sozinho, galera Vocês viram? Vocês viram eu morrendo sozinho Boa Que da hora Tem um 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 Isso é muito raro de acontecer, cara Tem um Um Tá ligado? Tipo, um 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 vivo Tipo, que da hora, mano Vamos que vamos, velho Isso é muito bom, cara Não tem erro Tá, beleza E aí, vermelhão Foi aqui Boa O green subindo ali, ó Beleza Ah, você vai churro? Você vai fazer isso? Toma Tá Agora Acho que não chega lá, não Oh My god Não chegou Tá Eu tenho Três ainda Acho que agora chega, hein Bora Toma Aê Galera 3,14 kills Esse é o poder do homem lava, mano Top